A Embrapa Soja está promovendo o primeiro dia de campo para tratar do tema soja baixo carbono que hoje conta com certificação. Quem vai nos falar sobre esse tema é Roberta Carnevale, ela é da Embrapa Soja. Doutora Roberta, satisfação? Então quer dizer que agora o produtor que aplica boas práticas já pode se certificar e contar com o selo. Explica como que a Embrapa está desenvolvendo isso. Bom, nós já publicamos a primeira versão das diretrizes técnicas, onde o produtor encontra todas as regras que vão ser utilizadas, o que é bom, o que soma ser feito na propriedade em termos de boas práticas, quais os documentos são exigidos para que ele consiga a certificação. Lembrando que a certificação vai estar no mercado disponível produtor em 2026. Só em 2026. Mas as alterações que ele de repente precisa fazer na fazenda de manejo, às vezes depende de um tempo de maturação para ter resultado. Então o produtor que deseja ser certificado, ele já pode começar hoje, faz as melhorias, né? E em 2026 tem uma chance muito alta dele já estar tendo resultado com o manejo aplicado. E quais seriam as vantagens que esse produtor contaria em termos de mercado? Bom, nós estamos estruturando, né? Ao mesmo tempo que estamos montando o protocolo, nós estamos estruturando com bancos, com compradores, né? A expectativa é que se tenha o produtor baixo carbo, soja, baixo carbono, ele tenha seguros mais baratos, né? Por se tratar de sistemas mais resilientes, né? Onde o risco de perda é menor, né? Que ele tenha financiamentos mais baixos e além disso a agregação de valor, né? Na soja. Então o produto soja certificada, né? Ela vai ter um valor de mercado mais interessante. Quanto é? Isso a gente não sabe porque o mercado vai se moldar isso. Mas a expectativa é que se tenha uma grande procura. A gente está finalizando agora as validações, né? A campo, então nós estamos testando o protocolo no Brasil todo e após essa validação é que a gente vai fazer o ajuste fino nessas normas que já estão publicadas e pode ser encontrada no site da Embrapa Soja, né? E a partir disso a gente lança no mercado. Tá bom, mais uma vez obrigado. Então eu conversei com a doutora Roberta Carnevale, ela é pesquisadora da Embrapa Soja, que está organizando essa certificação que certamente trará vantagens para o produtor que aplica as boas práticas agrícolas. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.